Vitor aqui e hoje eu vou te mostrar como eu faço o let pull down para ganhar o máximo de músculo possível. Primeira coisa, repara que eu alongo e contraio o máximo. Eu sempre demoro dois, quase três segundos na parte centro para resistir o movimento e lá em cima, quando eu alongo completamente, eu seguro por um segundo e aí eu volto e faço o movimento para contrair. Repara também que tem um pequeno movimento para frente e para trás e que eu estou completamente estável e travado no aparelho. Ou seja, eu estou utilizando a minha panturrilha para fazer força contra a máquina para estar o mais estável possível. Nesse outro vídeo aqui, a gente consegue ver que eu realmente resisto e penso em jogar o meu cotovelo para fora, em abrir a minha escápula, alongar o máximo possível, deixar ela rotacionar logo depois de ter contraído ela totalmente. E o mais importante é isso, padronizar a técnica. Se daqui a duas semanas eu adicionar uma, duas, três petições, colocar uma, duas plaquinhas a mais, eu realmente fiquei mais forte, ganhei mais músculo naquela região. Porque com a mesma técnica, impossível roubar, impossível ganhar repetição ou peso sem você ter ganhado músculo naquela região. Então com essas dicas, pode ter certeza que o seu let pull down vai ficar muito melhor para construir o máximo de músculo possível.